O TRT do Ceará está com você no combate ao coronavírus. Suporte de TI, dê preferência ao atendimento remoto. Use máscara e álcool em gel nos atendimentos presenciais. Os serviços da biblioteca ficam mantidos de modo online, enquanto o atendimento presencial pode ser feito mediante agendamento prévio. Antes de receber materiais de fornecedores, verifique se o entregador está usando máscara e luvas. Equipe do arquivo e gestão documental, mantenha o protocolo de higienização de processos físicos. Nas reuniões, sempre que possível, opte por encontros virtuais. Mas, se não for possível, dê preferência às salas com ventilação natural e respeite o distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas. Faça sua parte. Seu melhor recurso de trabalho é a previsão.